A gente abre essa edição com a confirmação do primeiro caso da variante Ômicron na cidade de Porto Feliz. Quem vai trazer todos os detalhes dessa história pra gente é o repórter Esdras Pereira. Boa noite, Esdras. Oi, Leandro, boa noite pra você, pra todo mundo que tá ligado na gente. Essa informação foi divulgada pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado e confirmada pela Prefeitura de Porto Feliz. Esse caso de Ômicron confirmado na cidade é de uma mulher de 69 anos, uma senhora que passa bem. Esse caso foi registrado em dezembro. Ela já não apresenta mais sintomas e teve, inclusive, alta médica. A gente ainda não tem informações sobre possíveis contatos dela com outras pessoas também que estejam ou estariam contaminadas pela variante. A gente lembra aqui que é o segundo caso de variante Ômicron confirmado aqui na nossa região em menos de uma semana. Na semana passada, a Prefeitura de Sorocaba também confirmou um caso aqui na cidade. Já são 28 casos no Estado, sendo 17 casos na capital paulista. Aqui em Sorocaba, esse caso foi confirmado pela Prefeitura depois de um exame feito pelo Instituto Butantan. Era um homem de 31 anos. Ele também já estava bem, não apresentava mais sintomas. Tinha as duas doses da vacina registradas pelo Instituto Butantan também. Esse caso segue sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica aqui de Sorocaba. Esse paciente não tinha histórico de deslocamento para a África e também nenhum tipo de contato direto com alguém que veio do país. A única coisa que a Secretaria divulgou é que ele teria participado de um evento em São Paulo com pessoas de outras nacionalidades também. O que a gente sabe sobre a variante Ômicron, já divulgado até pelos especialistas, é que essa variante tem uma capacidade de transmissibilidade maior do que outras variantes. Portanto, é importante a gente continuar com os cuidados, ainda mais também agora com esses casos de gripe que a gente vem percebendo aqui na região e em todo o Brasil. Então, todo cuidado é pouco, Leandro. As primeiras batalhas do ano já começaram, né, Azra? Vamos juntos vencer mais essa. Obrigado pelas informações, viu?